Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui em casa, graças a Deus já tudo bem com a gente, eu tô encantada com o cheiro dessa lindeza. Gente, ó, já tem dois cachos abertos completamente, não tem mais nenhuma florzinha, né? Até essa haste aqui, ó, eu quero mostrar pra vocês, porque teve uma inscrita que falou Maria, a orquídea chocolate, ela dura quanto tempo a florzinha aberta? Gente, 20 dias no máximo, tá? Porque assim, ó, ela é muito sensível, pra ela demorar muito, ela tem que demorar muito pra abrir a haste floral, mas como ela abre por completa, porque ela enche os botãozinhos todos de uma vez, ó, vocês podem ver que essa haste aqui que eu tô com o botãozinho fechadinho, ela tá toda completinha, então, quando o último botãozinho tiver tamanho dos outros, ela já vai abrir, então ela abre completamente, ó, então ela também, a gente perde ela rapidamente, então assim, é uma orquídea que a gente tem que aproveitar muito, aqui em casa, o que que acontece? A gente fecha a janela à noite pra dormir, né? E de manhã, tá? Aquele cheiro gostoso de chocolate dentro de casa, é um chocolate, um cheiro doce, assim, um gosto, um cheiro gostoso de, sabe, de ter dentro de casa, é uma planta maravilhosa, né? Uma orquídea que ela, ela, além de perfumar a casa, ela é linda quando tá florida, né? Então assim, uma escrita perguntou, Maria, ela só floresce se eu deixá-la na rua? Sim, infelizmente, né? As oncídios, chocolate, chuva de ouro, são orquídeas que elas gostam de pegar o solzinho da manhã, né? Então se você só deixar ela na claridade, ela não vai florescer, ela tem que pegar a incidência de raio solar nela, pra poder produzir, né, a fotocinto ali, pra ela poder florescer, então assim, ó, a outra escrita perguntou, Marinha, como é que você faz pra molhar? No caso, quando ela tá com a floração aberta assim, ó, vocês não podem molhar, é, debaixo do chuveiro, com regador, nada disso, né? Então assim, como a minha tá em balde muito grande, né, são um, um, um balde que eu botei uma muda, e graças a Deus essa muda reproduziu muito, ficou muito grande, então assim, é tanto que eu tô tendo três haste floral, quando essa haste floral aqui, ó, ela, 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 ela abriu primeiro, quando ela acabar todinha por completo, essa daqui vai começar também a já secar, ó, então é sempre bom que a orquídea de vocês dê muita brotação pra dar de duas a três haste floral, pra você ter o círculo de floração ali dela duradouro, um mês, um mês e meio, tá? Ah, se você estiver bastante haste floral, se você tiver só um ali com vinte, vinte e cinco dias, já não vai ter mais floração. E quando for comprar na floricultura, compre sempre a que tiver com o botãozinho fechado, porque daí você vai trazer ela pra casa, ela vai demorar mais a floração pra abrir e pra durar um pouco mais, pra você aproveitar o cheiro gostoso que é. Pra molhar, a única forma que eu encontrei, e é a forma que eu economizo água também, né, é o balde com água, tá? Tem vários vídeos meus no canal que eu botei, né, que tem a playlist também, então, se alguém quiser ver, vai lá e procura que vocês vão encontrar, é no balde de água, eu faço isso com as falenópolis, faço isso com quase todos os tipos de orquídea, e principalmente quando é orquídeas que tem uma necessidade maior de água, tá? Porque, assim, os uncílios, elas têm os bubos grosso, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ela tem os bubos grosso, vocês estão vendo ali, só que se vocês não molhar corretamente, o que que acontece? Esses bubos, eles vão enrugar e vão ficar debilitado. E aí, como ela tá florida, ela precisa de mais água, mais umidade, mais cuidado, tá? Então, assim, coloca ela no balde de água, né, uma escrita perguntou, ah, se eu colocar no balde de água, eu tenho que deixar quanto tempo? O tempo que você quiser, tá? Você pode deixar umas quatro horas, ela vai agradecer muito se você deixar ela ali na água, tá? Porque aí, o que que acontece? Quando ela tá florida, eu não recomendo molhar a floração, porque você perde a floração rápido demais, né? Mas quando ela não tá florida, você pode jogar ela debaixo do chuveiro, você pode pegar um regador e molhar as folhas, né? Teve até uma escrita que falou, ah, Maria, mas eu posso molhar as folhas? Dizem que não pode, pode e deve. Gente, todas as orquídeas, elas absorvem água pela folha. Então, assim, ó, tem a folha, pode molhar, só não pode molhar quando ela tá com floração, tá? Então, assim, a minha calmonara, que é igual a essa aqui, ela não abriu ainda. Ela tá num estado que a flor ainda tá fechada. Então, quando ela começar a abrir, eu tenho que hidratar ela agora bem, que é pra quando ela abrir, ela tá pronta pra segurar a floração. Senão, quando ela abrir a floração, ela vai cair todos os botãozinhos, tá? Então, assim, hidrate bem, cuide bem, com amor, pra que ela fique assim, ó, gente. Porque tem gente que diz assim, ah, a minha orquídea não vai pra frente. A minha orquídea tem três, quatro anos que não floresce. Não floresce porque vocês não dão o sol que ela precisa. Não floresce porque vocês não dão a umidade que ela precisa, tá? As oncídeos, tem gente que diz assim, mole uma vez na semana. Você aguenta tu ficar uma semana sem tomar banho, né? E ainda mais nesse calor que a gente tá de verão. Então, assim, gente mole, tá? Se você ver que tá um dia muito quente, borrife água nela, na parte de cima, que essa água preenche a pedra brita na parte de baixo pra molhar as raízes. Você nunca vai matar uma orquídea sua se você plantar na pedra brita, tá? Plantou na pedra brita, vocês vão ver a maravilha, o enraizamento, tudo que há de bom na pedra brita. A orquídea ama, ama de paixão. Eu plantei ela o ano passado, no final do ano, em dezembro. Vocês acompanharam o replante, eu mostrei pra vocês o vaso, né? Teve bastante comentário positivo, teve bastante comentário negativo pelo tamanho do vaso. Mas vocês viram que o tamanho do vaso não quer dizer nada, que é o cultivo, da forma correta, que vai dizer se a sua planta vai pra frente ou não. Se você deixar a sua planta florida lá na rua, a floração dura menos ainda. Por quê? Porque vai pegar vento, vai pegar chuva, dependendo da localidade que tiver, né? E assim, vai pegar sol, aí o sol também queima a floração, tá? Então, sempre que tiver uma planta que esteja florida ou pra florir, que já estiver formando a hastezinha floral, coloca ela dentro de casa. A minha eu tive que voltar porque tava tendo caramujo e tudo quanto é inseto, até aranha teve pra comer as minhas hastes florais. Parecia assim, que a natureza disse, você não vai ter a floração esse ano porque os animais estão com fome. Mas graças a Deus eu botei dentro de casa, tive a ideia. Tô super feliz, as hastes estão tudo desenvolvendo, ó. Já desenvolveu duas e eu tô bem feliz. Esse é o vídeo de hoje, fique todos com Deus. Eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Se ficou alguma dúvida, se restou alguma dúvida, vocês deixam no comentário que eu vou responder, tá? Não esqueça de dar o joinha de vocês, que é muito importante pra mim. Compartilhar meu vídeo, se inscrever no canal quem não foi inscrito. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscrever no canal, se inscrever no canal, se inscrever no canal,